E aí seus lindos cheirosos, vocês estão bem? Eu tô bem também. Como eu sempre falo aqui no canal, o Play 2 com certeza é o console que tem uma das maiores bibliotecas de games de todos os tempos. Qualquer jogo que você procurar nesse negócio, você vai achar, é insano. Só que infelizmente, alguns jogos incríveis foram esquecidos e abandonados no meio de tanta coisa. Mas alguns deles, mesmo sendo esquecidos, de alguma forma se tornaram clássicos pra muita gente. Então no vídeo de hoje nós vamos ver games esquecidos do Play 2 que você conhece. Mas se é esquecido, como que você conhece? Você vai entender. Aproveitando a deixa, não esquece de me seguir no Instagram que é a Sopra Vitas e vamos ver o primeiro game. Pra começar chutando bundas aqui, vamos falar de um dos melhores games de Far West de todos os tempos. E se tratando do Play 2, certeza que muitos de vocês pensaram que é o Red Dead Revolver. Ele também é um excelente game de Far West, mas não é dele que eu vou falar não. Vamos falar de outro game que é sensacional, tô falando do Gun. O Gun era aquele típico game que sempre aparecia nas banquinhas 3x10. Todo mundo via, mas nem todo mundo deu chance pra essa pepitinha de ouro. No game nós controlamos o Colton White, um descendente de indígenas que assim como a maioria dos games de Far West, tá em uma jornada de ódio e vingança contra aqueles que mataram seu pai adotivo. Olha a brisa! E o mais incrível é que ele tinha um mundo aberto bem decente pra época do Play 2. E passava uma sensação de liberdade bem satisfatória. A gente conseguia percorrer o mapa tanto a pé quanto a cavalo. E sem contar que a variedade de armas que dava pra usar era muita. Tinha revólver, dinamite, rifles e dava pra fazer aquela baguncinha marota com as armas clássicas do Velho West. Infelizmente teve uma galera que não deu chance pra esse game por achar que ele é uma cópia do Red Dead Revolver. O que é uma mentira, obviamente, já que os dois games tem as suas diferenças e o Gun foi mundo aberto antes do Red Dead se tornar Red Dead Redemption. Então ele é tipo o pai até do bagulho se tu for ver aí. Se hoje em dia os jogos de heróis são muito famosos e se tornaram hypes gigantescos pra muita gente, e isso se deve muito ao Play 2, já que jogo de herói era o que não faltava no console. Como os games incríveis do Homem-Aranha, ou aquele jogo sensacional do Hulk, ou até o Batman Begins que era bem legal também. Mas teve um que era tão bom quanto esses aí, e até mais violento, eu tô falando do Ghost Rider, o jogo do motoqueiro fantasma. Assim como o Gun, ele também tinha presença confirmada nas barraquinhas, mas uma galera infelizmente deixou o game passar. Esse game era um hack and slash que usava muito das fórmulas estabelecidas pelo God of War. Só que mesmo assim, ele não era uma cópia barata como muitos pensavam, e tinha muita personalidade. E eu não sei vocês, mas controlar uma caveira em chamas com um colete de motoqueiro usando as correntes do inferno, já é um motivo bem legal pra jogar esse negócio. Além das correntes, temos também a escopeta, que fundida com os poderes do motoqueiro fantasma, soltava bolas de fogo do capeta. Sensacional! O game era totalmente inspirado naquele filme com o Nicolas Cage. Que mesmo não sendo o melhor dos filmes, eu confesso que eu gosto bastante. E a história se passava logo depois dos acontecimentos do primeiro filme, e até que era bem legalzinha. Mas o que importa mesmo é a porrada. Sem falar dos cenários, que tinha uma cara toda industrial do inferno, e a cereja do bolo era as fases que a gente controlava a moto, velho. Melhor parte. Tá aí então um game que muita gente deixou passar, que pensou que era uma cópia do God of War, que certa forma é, mas vale a pena. Viram o vídeo até aqui e não apertaram no gostei ainda? Mete o dedão no like que ajuda muito. Vamos pro próximo game. Agora vamos falar de um jogo que volta e meia aparece aqui no canal, e que se encaixa bastante nessa categoria de jogos esquecidos que todo mundo conhece. E é um daqueles games que poucas pessoas viraram, mas que ouviram falar por causa do YouTube, ou por causa de algum amigo, ou primo, seja lá o que for. Enfim, o God Hand. Esse game é um hack slash, onde nós controlamos o Jin, que é mais conhecido como God Hand. A mão de Deus ou a mão divina, alguma coisa assim. Realmente dava pra fazer um vídeo inteiro só falando de todos os pontos positivos desse game. Primeiro que a história, por mais que não seja lá grande coisa, consegue ser muito divertida e muitas vezes até parece um anime. E segundo, é o que mais importa é a jogabilidade. O negócio é frenético e insano, cheio de personagens na tela, que a gente precisa ir derrotando e fazendo combo um mais maluco que o outro. Até batendo na bunda dos caras. E o terceiro ponto é a dificuldade. Quem jogou esse game tá ligado, velho, que a dificuldade de jogo é insana. Então se prepare pra passar raiva algumas vezes. Infelizmente, a gente nunca viu uma continuação do God Hand, talvez nunca vai ver. A galera implora por um God Hand 2, mas o negócio parece que é impossível, tipo Half-Life 3. Tá, nem tanto, né? Quem sabe um dia um milagre acontece. Já jogou o God Hand? Comenta aí! Pessoal, ainda temos dois games aqui pro final desse vídeo, que eu separei com carinho pra vocês. Vamos assistir? Vamos falar de um dos mais aleatórios jogos de todos os tempos e que tinha tudo pra ser um jogo ruim e bem esquecível. Mas, felizmente, esse não foi o caso, já que esse game é um dos melhores games de tiro em terceira pessoa e mais divertidos do Play 2. Eu tô falando do 50 Cent Bulletproof, ou o jogo de tiro do 50 Cent, aquele rapper. Quando eu disse que esse game é aleatório e que tinha tudo pra ser ruim, é que a ideia de colocar um cantor, uma celebridade como protagonista de um game não é a melhor coisa do mundo. Geralmente dá errado. Só que nesse caso, deu certo. Esse game é muito inspirado no filme do 50 Cent e na história do rapper. Nesse game, nós controlamos o 50 Cent e a nossa missão é sair metendo bala nos caras que tentavam matar a gente. Pode parecer uma coisa bem simples, o que de fato é. Mesmo assim, o game consegue ser muito divertido e bem viciante. A jogabilidade é sensacional, muito intuitiva e fácil de se aprender. Sem contar a variedade absurda de armas que a gente pode usar ao longo do jogo. É rifle, pistola, fuzil, o negócio é pesado demais. Algum tempo depois, eles lançaram o 50 Cent e Blood on the Sand, para 360 e Play 3, que também é um jogo bem legal. Mas, pra mim, se você quiser conhecer os jogos do 50 Cent, começa com esse aqui do Play 2, que você não vai se arrepender. Nem sei se também tem mais outro também. Pra fechar daquele jeito gostoso aqui no vídeo, vamos falar de um dos melhores jogos, não só do Play 2, mas de todos os tempos. Eu ouso dizer que ele é tão bom quanto o Black, só que versão Dark. Esse é um daqueles games que virou clássico absoluto, mas que muita gente deixou passar. Eu tô falando de Darkwart, Curse of the West. Pelo nome, talvez você não se lembre, mas eu tô ligado que só de ver a capa, talvez você vai lembrar. No game, nós controlamos Jericho Cross, um caçador que foi transformado em um vampiro caçador de vampiros, tipo Blade. Esse game se passa no Velho West e tem uma das melhores ambientações que eu já vi num game. É um Velho West misturado com terror, também steampunk, eu acho, né? E toda uma energia passada das trevas. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, muito parecido mesmo com o Black, mas com elementos de fantasia. E uma das coisas mais incríveis desse game são as armas insanas que a gente pode usar ao longo da história. Cada arma tem um visual muito diferente, que mistura o Velho West com horror e fantasia. É bem louco. Além de algumas fases especiais, como aquela que a gente atira em cima do nosso cavalo, que consegue ser frenética e até bem complicadinha. E esse é outro ponto desse game, a dificuldade, que muitas vezes faz a gente passar raiva, porque o joguinho é bem difícil conforme a gente vai jogando. Felizmente esse game tem ficado o mais conhecido aí por causa da internet ao decorrer do tempo. Muita gente tá ligado que ele existe e é muito bom, mas que felizmente não jogaram ainda. Então tá esperando o quê? E aí, vocês lembram de outros games esquecidos do Play 2 que de certa forma conhecemos? Comenta aí, fechou? Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até o final. Tem vídeos novos aqui segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. Vídeo pra caramba. Tamo junto. Um grande abraço do Guzang e até a próxima.